Fala aí meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo, como que vocês estão nessa segunda-feira animada da felicidade, da alegria do baú, como que vocês estão? Hoje vamos falar um pouquinho de Assassin's Creed, que teve o trailer revelado aí na semana passada, que eu até cheguei a gostar de gravar um vídeo, eu acabei não gravando porque o YouTube estava lotado, flodado de informações sobre Assassin's Creed. Eu falei, não vou adicionar mais um vídeo que vai flodar tudo, falando praticamente as mesmas coisas que eram as informações que todo mundo tinha, né? Então eu fiquei na minha ali, embora esteja muito ansioso pelo jogo em partes, não ansioso o suficiente para fazer uma pré-compra, mas ansioso porque é uma franquia que eu gosto bastante. Eu joguei praticamente todos Assassin's Creed, né? Falta aqueles plataforma, aqueles mais diferentão ali da franquia, né? Mas eu joguei a grande maioria, então é uma franquia que eu curto bastante, eu curto a história, eu curto a forma como ela foi executada e também eu até curto, de certa forma, a forma como ela se tornou hoje em dia. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, dois assuntos meio que talvez polêmicos sobre o fato da franquia estar se afastando ali do que ela é, né? Do que é Assassin's Creed, que muitos fãs mais saudosistas reclamam, principalmente depois do Odyssey. E também vamos falar do caso aí, né? Do personagem poder ter relacionamento com NPCs, com personagens dentro do jogo do mesmo sexo. Tem gente reclamando disso, mano, 2020 reclamando disso em jogo, velho, eu acho já meio estranho. Vamos falar desses dois temas, lembrando que esse vídeo é bem opinativo, é minha opinião, então não precisa deixar dislike se você não concorda, é só discutir aqui nos comentários comigo. Mas se quiser deixar dislike, pode deixar também, mano, DDS seu, seja feliz na sua vida. Então vamos falar de Assassin's Creed Valralla e a treta da espadada e da tesourada que a galera tá implicando. Primeira pergunta que não quer calar, Assassin's Creed já saiu das suas origens? Saiu do que era Assassin's Creed? Sim, em partes, não em outras. Isso é bem-vindo? Pra mim é, pra muitos não. Sim, tipo, Assassin's Creed é um jogo que começou o seu lançamento em 2007, então são aí mais de 10 anos de franquia. Pra algumas franquias isso é pouco, mas pra Assassin's Creed isso é muito, porque Assassin's Creed lança jogos todos os anos. Desde 2007 até 2020, o único ano que, se não me engano, não tivemos Assassin's Creed foi 2019. Fora isso, se você for ver, sempre teve Assassin's Creed sendo lançado. Inclusive, anos aí que saíram dois Assassin's Creed, saíram três Assassin's Creed, aí, né, que no caso do Rogue Unit e de um tal de Identity que era pra Android. Então, a gente tem anos aí que saía mais de um Assassin's Creed, inclusive. Então, por ser uma franquia praticamente anual, é meio óbvio que ela vai se saturar um pouco mais rápido do que outros jogos que lançam em 5, 5 anos, por exemplo. Então, mudanças acabam sendo necessárias, mudanças acabam sendo pedidas, porque senão a franquia começa a cair na mesmice e cai naquele mesmo efeito que todo mundo reclama, mano. Satura muito mais, né? É tipo um FIFA da vida, a galera zoa que FIFA é a mesma coisa, todo ano só muda a escalação de jogadores, o que é fato. Só que FIFA, ele não tem muito pra onde fugir, é um jogo de futebol, você vai adicionar o que? Futebol na lua com gravidade alta? É complicado, é mais difícil você correr pra mudanças do que um jogo como Assassin's Creed. E qual foi a mudança encontrada no Assassin's Creed? A mudança no combate em geral, vindo aí principalmente no Orange, e o início da mudança que também foi no Orange pro lado RPG. Onde o Odyssey abraçou de vez o RPG gotoso da vida e se amarrou ali, e o Valhalla vai seguir a mesma tendência. Mundo abertão com RPG, muito RPG por sinal. Eu acho essa parte ruim de forma nenhuma, eu gosto de RPG pra caramba, então pra mim foi super bem-vindo. Talvez pra outras pessoas, não. Mas pra mim isso ainda não foi o suficiente, assim, pra tirar a franquia das origens, né? É porque se a gente falar origem é uma parada muito complicada. Afinal, velho, existem evoluções, mano. Então as coisas precisam evoluir, mudar um pouco. É a mesma coisa de eu reclamar que um Resident Evil saiu das origens porque não tem mais a câmera fixa. Eu acho que, né, evolui, as coisas precisam mudar. Então é natural a gente ter essa evolução, e é natural a gente ter essa mudança no combate. Essa mudança talvez no estilo, né? O RPG talvez é a mudança mais drástica da jogabilidade em si, né? Mas que eu gosto, eu particularmente acho muito bom. E isso nos permite ver o mundo um pouco melhor ainda do que ele pode ser visto historicamente, né? Você poder fazer perguntas pra personagens históricos, você poder indagar as coisas, poder viver muito mais aquele mundo, explorar muito mais aquele mundo, ele sendo RPG do que sendo um jogo ali dos moldes que eram os antigos. E na questão da história é outra coisa. Principalmente no Odyssey, muitos reclamaram, né? Porque o Odyssey conta muito mais ali o surgimento dos Templares, né? E quase não tem praticamente, né, o que é ser um assassino, e que muita gente reclamou, e pra, pra, pliplas. Mas, ainda assim, tá contando um fato que é o surgimento, né, histórico. Que é o surgimento de uma coisa dos Templares, né? Que é basicamente a base da franquia Assassin's Creed, velho. Assassinos versus Templares, né? A Ordem versus os Templares. Então, também é algo que, pô, não deixa de ser Assassin's Creed. Mas mesmo não tendo assassino, tá contando de um outro ponto de vista. Então, tipo, eu não vejo um problema nisso também. Pra mim, ainda, é quando tiver abordagem de Templários, assassinos. Coisas que sejam importantes historicamente. Porque, basicamente, é isso. Reviver o passado pra obter algumas informações históricas. Mesmo elas não sendo tão grandes assim. Mas elas podem ser importantes ali. Que ajudem na causa dos assassinos, por exemplo. Então, pra mim, ainda, enquanto isso acontecer. O fato de você ter o ânimo. O fato de você poder reviver o passado, né? Reviver memórias ali, coisas que vão ser importantes. É o núcleo de Assassin's Creed ainda, da história. E aí, entra o Assassin's Creed, o Valhalla. Onde, né? Ainda tem gente reclamando. Embora eu ache que ele é muito mais tranquilo que o Odyssey, talvez. Porque, cara. Primeiro, já se passa depois do Orids. Então, a gente tem aí, meio que, a Ordem dos Assassinos. De uma forma mais antiquada, né? Mais antiga. Do que aquela Irmandade que formou certinho. E aí, a gente vai ter a cultura nórdica agora. E o que mais eu vejo reclamação, pelo menos. É na questão de ser Vikings, né? Vikings, aí, não são a coisa perfeita pra ser assassinos, né? Viking é uma classe de bárbaros, velho. Assassino é ladino, velho. É dois lados opostos da moeda. É força e destreza, tá ligado? Mas, sem zoeira, eu acho que isso não impede você construir um protagonista que tenha ali, né? Meio que o sangue dos assassinos. Tá no DNA, né? Era tipo o Edward, do Assassin's Creed Black Flag. Que o cara, basicamente, ele não é um assassino, velho. A gente tem a Ordem, mas ele não responde tanto diretamente à Ordem. E, basicamente, é um cara que ele vive do molde que ele quer, sendo um pirata. E é o meu Assassin's Creed favorito, e é o Assassin's Creed favorito de muita gente. E não deixou de ser um Assassin's Creed, de ser um bom Assassin's Creed. Assim como eu vejo que não vai deixar de ser um bom Assassin's Creed só porque o cara é um viking. Ele vai ser óbvio que ele vai ser um viking, um ponto fora da curva ali. Ele vai ser um viking, em exceção à regra, o protagonista, né? Que pode ser homem ou mulher. Ele vai ser um ponto fora da curva, porque ele é daquela linhagem dos assassinos. Então, é óbvio, né? Que ele não vai ser, possivelmente, né? Espero só um guerreiro pura força. Ele vai ter o stealth, ele tem a Hidden Blade que foi mostrada ali no trailer, né? Então, ele vai ser esse ponto fora da curva. Então, não é porque é viking que, automaticamente, o cara vai chegar num assentamento com aqueles dois machados que a gente vê no trailer, tacando o terror em todo mundo. Não. Vai ter o corpo, vai ter abordagens. Você vai abordar no stealth. É óbvio que você vai ter builds agora, porque é um elemento mais RPG. O RPG vai fazer isso, né? O RPG é moldar o seu personagem, o seu modo. Isso é o RPG. Então, você vai moldar o personagem mais ou menos ao seu modo. Óbvio que você pode ter algumas abordagens mais agressivas, né? Mas, ainda assim, você faz parte da história dos assassinos, né? Vai abordar coisas relacionadas a isso. Então, ainda assim, pra mim, no quesito história, histórico e de personagem, ele não sai muito, assim, da franquia, pra mim. O que sai mais da franquia, talvez, seria realmente as mudanças voltadas ali pro RPG. Beleza! Então, eu acho ainda que temos que esperar. Eu acho que esse jogo vai ser muito mais voltado ali pro Assassin's Creed do que o Odyssey foi. E o Odyssey teve reclamações, mas não algo suficiente pra se tornar um jogo ruim. Então, acredito que se esse for feito tudo certinho, não vai dar treta. A única treta que eu acho que pode dar nesse jogo é microtransação. Que eu tô achando que tá cada vez ficando mais forte nos Assassin's Creed. Veio no Odyssey, veio no Orange, aí veio no Odyssey já mais forte. Com uns pacotes, com alguns itens, armas ali, por mais que não sejam mais fortes. Que eram exclusivas de quem comprava. Meu maior medo é esse, tá? Do que o próprio fato do jogo tá saindo das origens ou não. Mas, enfim, essa é a minha opinião sobre isso. Sobre a origem do jogo. Eu não acho que saia tanto, assim, das origens. E é uma... Na verdade, tudo que sai ali, mais ou menos, é uma mudança de uma evolução natural de um jogo. Que estava se tornando saturado. É normal. E daqui a um tempo a gente vai ver esse... Esse molde aí de Assassin's Creed se tornando saturado. E mudando pra um outro tipo de abordagem. Que talvez funcione melhor. Enfim. E agora vamos falar da polêmica rápida aqui. Da treta ali do fato do personagem, né? Poder ter relação ali com o mesmo sexo. Você pode construir no Assassin's Creed Valhalla um personagem masculino. Ou um personagem feminino. E se você quiser fazer tesourada ali, você ser lésbica, você pode. Luta de espada também. Se você quiser ser homossexual, tu pode de boa. Isso nada mais do que é uma liberdade de um jogo te dando, velho. Tipo, RPG é um jogo que eu falei aqui. Praticamente é moldar a forma que seu personagem é. Quanto mais isso você tem, mais RPG o jogo é. Quanto menos, mais é só elementos de RPG que ele tem. Então, pra mim, isso é apenas uma forma de liberdade, velho. Muita gente, eu vi falar, principalmente nas redes sociais, falando. Ah, mas ali no Odyssey tinha isso. Tudo bem, porque era na Grécia. E na Grécia isso era comum, né? Agora aí, nos Vikings, como é que vai ser? Mano, você acha que não tinha Viking viado? Você acha que não existia isso? Velho, existe isso desde a Idade das Pedras, velho. Uma coisa é uma sociedade ser mais aberta a isso, como era a Grécia. A outra era os Vikings, que eu não sei como é que era, na real. Mas mesmo que se fosse preconceituoso contra isso, ainda existia, só que escondido por debaixo dos panos da mesma forma, meu jovem. E eu não sei se o jogo vai abordar isso de uma forma real. Tem gente falando, ah, mas na Grécia era fácil. Agora, será que o jogo vai abordar isso, que tinha preconceito, não sei o quê? Velho, eu não sei, velho. Assassin's Creed, você pula de 500 metros num feno. E você não machuca as costelas, velho. Isso daí é um detalhe, é um mero detalhe. É apenas uma liberdade de você escolher o que você quer fazer. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode escolher fazer o que você quiser no Mass Effect, velho. Eu podia fazer um zésgo lésbico azul alienígena. E ninguém falava tanto disso, velho. Hoje parece que ficou mais chato. No Dragon Age Origin também tinha aquele elfo lá, acho que era Zever o nome dele. Que você tinha que ir ver na Wikipédia o que você respondia pra ele. Senão ele achava que você queria já pegar o seu popôzinho e presenteá-lo, o seu popô. Pegar o seu popô e presentear pra ele. O que não era, velho. Era muito mais agressivo, velho. Esse fato ali no Dragon Age Origin, por exemplo, né. Que te deixava relacionar também com sexo igual ou sexo oposto. Então, eu acho aí nada mais que uma liberdade, uma frescura reclamar disso. Por mais que o jogo não aborde isso de uma forma tão realista, mano. É um mero detalhe, velho, tá ligado? Tem coisas que o jogo não aborda de forma realista. Como eu dei o exemplo aqui do feno, né, velho? Pô, o cara pula da catedral, cai no bagulho de feno feliz da vida e sai de lá andando. Tranquilaço. Então, né, existem coisas que não tem como realmente ser 100% fiel. Até porque o jogo não é um documentário, né. São elementos fictícios baseados em muitas coisas reais. Então, essas aqui são as minhas duas opiniões. Não esquece de deixar aqui nos comentários a sua. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço, grande abraço. Um beijo no popô. E fui.